Catequeses do Papa Bento XVI Audiências Públicas de 2006 Coletânea Quarta-feira, 12 de abril de 2006 O Tríduo Pascal Queridos irmãos e irmãs, Inicia amanhã o Tríduo Pascal. É o centro de todo o ano litúrgico, ajudados pelos ritos sagrados de quinta-feira, da sexta-feira santas e da solene vigília pascal, reviveremos o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Estes são os dias adequados para despertar em nós um desejo mais profundo de aderir a Cristo e o seguir generosamente, conscientes de que Ele nos amou a ponto de dar a sua vida por nós. De fato, o que são os conhecimentos que o Tríduo Santo nos propõe, a não ser a manifestação sublime deste amor de Deus pelos homens? Portanto, preparemos-nos para celebrar o Tríduo Pascal, acolhendo a exortação de Santo Agostinho. Considera agora, atentamente, os três dias santos da crucifixão, da sepultura e da ressurreição do Senhor. Destes três mistérios, realizamos na vida presente aquilo de que a cruz é símbolo, enquanto cumprimos, através da fé, a esperança daquilo que a sepultura e a ressurreição simbolizam. Carta 55, Nova Biblioteca Agostiniana O Tríduo Pascal começa amanhã, quinta-feira santa, com a Missa Vespertina, em Sena Domini. Mesmo se normalmente de manhã se celebra outra significativa liturgia, a Missa Crismal, durante a qual, reunido ao redor do Bispo, o inteiro presbitério de todas as dioceses, renova as promessas sacerdotais e participa da benção do óleo dos catecúminos, dos enfermos e do crisma, e assim faremos amanhã de manhã, também aqui, em São Pedro. Além da instituição do sacerdócio, neste dia santo comemora-se a oferta total que Cristo fez de si, à humanidade, no sacramento da Eucaristia. Naquela mesma noite na qual foi traído, ele deu-nos, como recorda a Sagrada Escritura, um mandamento novo, mandatum novum, do amor fraterno realizando o gesto comovedor do lavapés, que chama a humilde serviço dos servos. Este dia especial, que recorda grandes mistérios, encerra com a adoração eucarística, em recordação da agonia do Senhor no horto do Getsemane. Tomado por uma grande angústia, narra o Evangelho, Jesus pede aos seus que vigiem com ele, permanecendo em oração. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26, 38 Mas os discípulos adormeceram. Ainda hoje o Senhor nos diz, Ficai aqui e vigiai comigo. E vemos como também nós, discípulos de hoje, com frequência dormimos. Aquele foi para Jesus o momento do abandono e da solidão, a qual seguiu, no coração da noite, o aprisionamento do início doloroso do caminho para o Calvário. A Sexta-feira Santa está centrada no mistério da paixão, dia de jejum e de penitência, completamente orientada para a contemplação de Cristo na cruz. Nas igrejas é proclamada a narração da paixão e ressoam as palavras do profeta Zacarias. Hão de olhar para aquele que transpassaram. João 19, 37 E também nós, na Sexta-feira Santa, desejamos realmente dirigir o olhar para o coração transpassado do Redentor, no qual escreve São Paulo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, 3 Aliás, no qual habita realmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, 9 Por isso o apóstolo pode confirmar a decisão de não querer saber outra coisa a não ser Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, 2 É verdade. A cruz revela a largura, o comprimento, a altura e a profundidade das dimensões cósmicas. Esse é o seu sentido de um amor que ultrapassa todas as consciências. O amor vai além do quanto se conhece e nos enche de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 18-19 No ministério do crucificado, cumpre-se aquele virar-se de Deus contra si próprio, com o qual ele se entrega para levantar o homem e salvá-lo. O amor na sua forma mais radical. Deus Caritas Est, 12 A cruz de Cristo escreve no século V o Papa Leão Magno É fonte de todas as bênçãos, é causa de todas as graças. Discurso 8 Sobre a paixão do Senhor No sábado santo, a igreja, unindo-se espiritualmente à Maria, permanece em oração junto ao sepulcro, onde o corpo do Filho de Deus jaz inerte, como numa condição de repouso depois da obra criadora da redenção, realizada com sua morte. Hebreus 4, 1-13 Quando a noite estiver avançada, iniciará a solene vigília pascal, durante a qual todas as igrejas, o cântico jubiloso do Glória e do Aleluia Pascal se elevará do coração dos novos batizados e de toda a comunidade cristã, feliz porque Cristo ressuscitou e venceu a morte. Queridos irmãos e irmãs, para uma profunda celebração da Páscoa, a igreja pede aos fiéis que se aproximem nestes dias do sacramento da penitência, que é como uma espécie de morte e ressurreição para cada um de nós. Na antiga comunidade cristã, na quinta-feira santa, realizava-se o rito da reconciliação dos penitentes presidido pelo bispo. As condições históricas certamente mudaram, mas preparar-se para a Páscoa com uma boa confissão continua a ser um dever que se deve valorizar plenamente, porque nos oferece a possibilidade de recomeçar a nossa vida e ter realmente um novo início na alegria do ressuscitado e na comunhão do perdão que Ele nos concede. Conscientes de ser pecadores, mas confiantes na misericórdia divina, deixem-me-nos reconciliar por Cristo para gozar mais intensamente da alegria que Ele nos comunica com a sua ressurreição. O perdão que nos é dado por Cristo no sacramento da penitência é fonte de paz interior e exterior e torna apóstolos de paz no mundo no qual infelizmente continua a haver divisões, sofrimentos e os dramas da injustiça, do ódio e da violência, da incapacidade de nos reconciliarmos para recomeçar com um perdão sincero. Mas nós sabemos que o mal não tem a última palavra, porque quem vence é Cristo crucificado e ressuscitado e o seu triunfo se manifesta com a força do amor misericordioso. A sua ressurreição dá-los esta certeza, apesar da obscuridade que vem do mundo. O mal não tem a última palavra. Amparados por esta certeza, podemos comprometernos com mais coragem e entusiasmo para que nasça um mundo mais justo. Formulo de coração estes votos a todos vós, queridos irmãos e irmãs, desejando que vos prepareis com fé e devoção para as festas pascais que já estão próximas. Acompanhe-vos Maria Santíssima que, depois de ter seguido o Divino Filho no momento da paixão e da cruz, partilhou a alegria da sua ressurreição. Acompanhe-vos 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 Acompanhe-vos